Este programa é-lhe oferecido por GRW Personalizate Melus Construction Olá caros amigos, sejam muito bem-vindos já à terceira emissão de desfile de fantasias no Pavilhão Municipal, o meu nome é Tiago Correia Esta é a última de três emissões que fizemos relativamente à concentração de fantasias no Pavilhão Municipal de Santa Cruz da Graciosa Ora, nós já estamos no Pavilhão e neste Pavilhão Municipal sempre que existe esta concentração, existe sempre algo para contar e aquilo que nós estamos a ver neste momento, uma brincadeira feita pelos elementos das fantasias da Sociedade Filhar-Mônica União Praiense que todos os anos trazem um pouco mais de colorido e animação a esta concentração de fantasias aqui com esta grande alegria e esta tourada, digamos assim, que aconteceu vamos ficar um pouco com estas imagens regresso daqui a pouco para a concentração a restante concentração de fantasias Aplausos 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 No que toca a construções, a Mellus Construction será sempre a sua opção. Nos Estados Unidos da América em Pibari, a Mellus Construction sabe como trabalhar, sempre com o objetivo de o agradar. Desde janelas a telhados, passando pelas canalizações e obras de rins, a Mellus Construction é a sua construtora. Com preços competitivos e com a melhor qualidade, a Mellus Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno, e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mellus Construction. Antes da obra, vem a confiança. Muito divertidos, como sempre, estes elementos das fantasias da Sociedade de Filhar-Marco União Praiense. E é exatamente a Sociedade de Filhar-Marco União Praiense que abre o escalão sénior, que é aquilo que nós estamos, neste momento, a apresentar, e que conta com oito grupos. Estamos com a seguinte ordem, Sociedade de Filhar-Marco União Praiense, Sociedade Relativa da Vitória, dois grupos distintos da Filhar-Marco União Popular Luzense, o Graciosa Futebol Clube, a Irmandade Nossa Senhora da Espança da Ribeirinha, o Sport Marítimo e, finalmente, o Sporting Clube de Guadalupe. Serão, ao todo, oito grupos de fantasias a desfilar neste escalão, totalizando 22 do que já fizemos, ou que já emitimos nestas três emissões do desfile de fantasias do Pavilhão Municipal de Santa Cruz da Graciosa. E é exatamente a Sociedade de Filhar-Marco União Praiense que nós estamos a ver. Com o tema Festa da Flor, constituem este grupo, este tema, 40 elementos com a música Flores e Festa. A filmografia esteve a cargo do próprio grupo. em sistematique no antigo socorro, no entenda numопросiro, não vai chegar ao командo formado, deve ser verde, e foi um diagnóstico estatal e, detecting genético de arraising no portão fare, não vai chegar ao súa saia, não vai chegar ao Närpmida, nos manda mãos pesc �avam ao�� 잘 espéto actualmente. Amém. 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 Muito divertidos estes elementos também da Sociedade Filhar Marguilhão Praiense com Flores e Festa, nome da música e festa da flor o tema. Passemos à Sociedade Recreativa da Vitória, que traz como tema 50 estrelas, ou seja, tem a ver com os 50 anos desta instituição, daí o título. 26 elementos que constituem este grupo, a música, essas são duas, é a Marcha da Vitória, ou seja, o hino da Sociedade Recreativa da Vitória e outra, o fulano em sala. A coreografia esteve a cargo do próprio grupo, esta fantasia que pretende ser uma homenagem a esta instituição que fez os seus 50 anos este ano de 2017. A Cidade Recreativa da Vitória é um plano mensal, cujo grupo de filha é colocado no próprio grupo. A Cidade Recreativa da Vitória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?